Vamos ao comentário de Josias de Sousa, direto de Brasília. Ele fala do resultado da mais recente pesquisa eleitoral para a presidente. A política vive um fenômeno que, em linguagem aeronáutica, seria chamado de cansaço de materiais. Quando isso acontece com os aviões, trocam-se os modelos velhos por novos. O Datafolha sinaliza que, na sucessão de 2018, a coisa não será tão simples. Jair Bolsonaro, um modelo 1964, cor verde-oliva, está com um pé no segundo turno. Fernando Haddad, modelo 2010, ano em que Lula abriu sua fábrica de postes, vai virando um potencial adversário. A pesquisa reforça a sensação de que a definição do primeiro turno passa pela cadeia. Lula pulou para 39%, puxou o anti-Lula Bolsonaro para 22% e se cacifou para içar Haddad das profundezas dos seus 4%. Hoje, 31% dos eleitores dizem que votam num poste indicado por Lula. Outros 18% afirmam que talvez votem. Marina e Ciro herdam parte do espólio de Lula, mas podem sofrer baixas quando o dono da herança divulgar o seu testamento na cela de Curitiba. O eleitorado de Bolsonaro solidifica-se por enxergar nele, um deputado com 27 anos de mandato, a resposta para a ferrugem do sistema político. Lula se mantém como grande cabo eleitoral porque, no outro extremo, o eleitor avalia que, num saco com tanta farinha do mesmo tipo, ele ofereceu pirão aos mais pobres. O mais desesperador é que o eleitor não vê na pista de 2018 nenhum modelo genuinamente novo. Como não enxerga um jato, o brasileiro se dispõe a embarcar em qualquer teco-teco. Boa noite.